Olá, vamos para mais uma notícia do nosso canal Fofocando de Tudo. Moranguinho disse que Débora está no spa e que não tem como defender Tiago por causa da briga. E ela chama Kerlen de Cobra Caninana. E aí pessoal, o que vocês acharam do que Moranguinho falou sobre Kerlen? Diz que ela teve atitude muito de criança sobre Tiago, porque ela falou que as amigas não defendiam ele. Mas aí pessoal, o que vocês acharam? Deixe seu comentário que é muito importante e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau!